Música Vamos nessa para mais uma prova Corrida com obstáculos com a perna amarrada Só isso É isso aí, o pessoal vai ter que fazer esses obstáculos com a perna amarrada E no final dos obstáculos vai ter que tentar fazer o gol na goleirinha Olha só Já foram aí os dois De azul Que tem ganho mais medalhas de ouro até agora Tá difícil de chegar Com a perna amarrada Passando pelos obstáculos Agora passa embaixo O último obstáculo Perna amarrada, perna amarrada Olha só Tem que passar por mais um e chutar a bola que tá na marca do pênalti Lá vai a dupla de azul Sobrou a perna direita lá Parou o Noel O louco abriu Quem chutou foi o Juanito Pra fora Outro chute Pra fora de novo Juanito de novo Será que ela vai entrar morreu na cara do gol A bola tá ficando sempre com as pernas amarradas Misteriosamente né Tem que chutar sempre com as pernas amarradas Sempre com as pernas amarradas Ah bom De novo aí com as pernas amarradas Boa E a bola entrou Vamos ficar assim Vamos ficar assim Dupla de azul mesmo com as pernas amarradas 1 minuto e 18 segundos A dupla de azul As pernas amarradas Colocou a bola na goleirinha E agora Bom Se tem que chutar com as pernas amarradas O Didier tá com a perna amarrada Que é a forte dele É O Paulinho tá com a perna direita Que também é boa dele Apesar que parece que ele tem as duas pernas à esquerda ali Não sei Se eu estou errado Será que o Paulinho embalaca tem uma perna boa? Eu não sei te dizer isso aí Até agora não pude ver nessas Olimpíadas Hein, Paul Brito? Podiam amarrar as duas pernas do Paulinho embalaca Não tem as pernas e nem a cabeça Porque naquela da cabeça também ele não foi bem Vamos lá para mais uma dupla Dupla amarela agora Paulinho embalaca Didier Começaram bem a prova Opa Turra Estão ligeiros aí nos obstáculos aí Estão indo rápido Para o último agora Tem que passar embaixo Tem que passar embaixo A dificuldade é a bola Já falei A bola atrapalha ainda Quase derrubaram o obstáculo Agora passaram mais um E chegaram na marca do pênalti Que pode ser mais um problema Me complicou de novo É Agora é devagar Você tá de primeiro Foi o primeiro Foi tu falar E agora foi na goleirinha Será que eles vão fazer a primeira medalha de ouro? Os dois estão lendo É, Didier Olha, foi muito rápido, hein? Rápido Foram bem Mais rápido que o azul Olimpíadas do Boleiro para Cateó Vai lá, cateó.com Não esqueça Faça sua aposta Tem Olimpíadas aí rolando para você E aqui Olimpíadas do Boleiro Brisa Esporte Seu jogo, nosso jogo DF Sul Fiat 15 anos História Mori Tradicione Mariane Mariane Aqui tem tudo Primeira medalha de ouro É Rapaz Paulinho Balaca Didier Sem Ponturra E a dupla branca agora Iniesta Esses aí Estão meio fora de forma Para ir rápido Os dois Amarrados Estão meio fora de forma Para chegar rápido Essa é a dificuldade Vai bater bem na bola Vamos bater Olha aí As duas pernas amarradas Lá vai a dupla de branco Paulinho, Balaca E também a dupla de branco Iniesta do Paraguai E Mini Boleiro E agora? E agora? Opa, chute fraco demais Dá uma assoprada Dá uma assoprada Mini Boleiro Bateu Efeito Vamos É Foi rápido também Não mostra aí o tempo Para esses caras Vamos deixar no suspense Foi rápido Foi rápido Esta dupla é 40 segundos Foi bem Foi bem Foi bem? Deixa eu ver É Está na frente Um segundo E agora? Vamos ver o boleiro Batíssimo Olha o boleiro Lá vai o boleiro Vai tabelando Vai tabelando Ali o boleiro Com maneira Passaram o obstáculo É Se chegarem no pênalti lá Eu acho que a bola entra As duas pernas não se entenderam De novo Não se entenderam E agora foi para a frente Está indo mais perto Bola para o gol Bola para o gol Boleiro vibra Boleiro e maneira colocaram essa bola Será que foi mais rápido? Vamos ver o tempo Pelo que eu pude ver Assim eu acho que sim Acho que foi até um pouquinho mais rápido Mas aí A gente vai ter que ver aí Os critérios aí Desempate 35 segundos Foi o mais rápido de todos A dupla de verde Está definido, né? Ficou confuso Não, porque Não, não Está tudo certo Só que daí Os zigue-zague ali Dois Passaram por cima dos cones E agora? Eu já não sei Mas os juízes não pararam Não vou falar nada Então repassando o tempo aí Rapaziada Dupla azul Em quarto lugar 1 minuto e 18 Dupla amarela Em terceiro lugar 41 segundos Com 66 Dupla branca 40 segundos Com 22 centésimos Segundo lugar Em primeiro lugar A dupla verde Com 35 segundos Parabéns à dupla verde Que conquistou Essa medalha de ouro Mais uma medalha de ouro Uma, duas Três Quatro medalhas de ouro Da dupla verde Quatro medalhas de ouro Da dupla verde Vamos para as duas últimas provas Teremos futmesa e teremos futebol Todos contra todos Entrega de medalhas Entrega de medalhas agora Para a prova Corrida com obstáculos Com a perna amarrada Com a perna amarrada É dificuldade né Tu correr com a perna assim amarrada Ah Deus Complicado Entrega de medalhas então Para a prova de corrida com obstáculos Com a perna amarrada Medalha de ouro Medalha de ouro Para a dupla de verde A dupla boleiro Que maneira Medalha de ouro Para a dupla de verde A dupla boleiro Que maneira Estamos aqui com o time verde Que não pode chamar de uma dupla É uma pessoa só Uma prova que andaram amarrado E levaram o ouro É que nós amarrados Bagunçamos né Imaginamos solto Imaginamos solto Nós já pegamos ouro Solto Que que é isso aí pai Não vai dar Vamos lá Isso aí Mais uma medalha Estamos trabalhando forte E vamos seguir na competição Sempre com toda humildade Os outros que Boa sorte Que eles vão precisar mais Valeu Estamos aqui com o time branco Levaram uma prata O que foi a dificuldade De vocês nessa prova? A perna curta né A gente tinha Prejuízo aí Que a perna é um pouco menor Que as Nossos concorrentes A gente teve a vantagem No obstáculo Passar por baixo Mas no fim A gente conseguiu A prata Amejamos a ouro Mas Ficou aquele sabor De que a gente Podia ter conseguido Algo maior aí Mas infelizmente Conseguimos a prata E seguimos né Forte como nunca Sempre forte Valeu Estamos aqui com o time amarelo Que tá reclamando Algum problema Deve nessa prova Que vocês viram O Kobe né O Kobe aí O louco Comitê olímpico aí Do boleiro Tá complicado Porque a regra Parece que a regra Não é pra todos Parece que Pros amarelos nunca Dessa vez Tiraram o ouro Dossas mãos Tiraram o ouro Dossas mãos Saber que sim Mas vamos seguir né Vamos seguir A gente não joga Contra três duplas Apenas A gente joga Contra três duplas Mais uma instituição Uma instituição Que é o Kobe Mais os árbitros Mas vamos em busca do ouro Vamos fazer Eles vão que a gente Tem o nosso valor É isso aí Vamos lá Não e daí tu lembra Meu nosso Que é lá Com o Krell E aí pessoal E aí pessoal Estamos aqui com o time azul Aqui que infelizmente Não subiu no pódio Uma dupla muito forte Parece que na noite né Mas a dupla aqui junto Hoje amarrado Não deu muito certo Aqui não me interessa A gente gosta de Lacraia De MC Serginho É disso que a gente gosta Gilberto Barros Puta merda O DJ Malboro Levava nós em tudo Que era alugado Até a prova Que prova O bode do Tigrão Puxa vida Aquele cabelo Bramosidade toda E aí